No vídeo de hoje nós vamos trazer aqui um review completo do Galaxy S23 Ultra A tela de sempre, bom hardware e preço salgado O unboxing e todas as minhas impressões referente ao Galaxy S23 Ultra Logo no início desse ano a Samsung atualizou a sua linha de smartphones topo de linha Com o Galaxy S23, o S23 Plus e também o S23 Ultra O Ultra tinha um pouco mais de hype envolvido Já que alguns rumores em torno do modelo indicavam algumas novidades bem impactantes Como por exemplo uma poderosa câmera Muitas informações detalhadas foram divulgadas até mesmo antes do anúncio oficial Alguns meses do lançamento, informações de especificações técnicas do aparelho, design e até mesmo as cores Que ele seria disponibilizado, já circulavam em veículos especializados na cobertura de tecnologia Inclusive aqui no canal tem vários vídeos falando sobre o Galaxy S23 Ultra Então dá uma olhadinha na nossa playlist E lembrando que se você gosta de vídeos assim não esquece de se inscrever no nosso canal E na descrição tem um link para você comprar com segurança E o melhor preço da internet, o Galaxy S23 Ultra Falando um pouquinho do design do aparelho O smartphone mantém um design bem parecido com a sua versão anterior, o S22 Ultra Com quinas quadradas se distanciando bastante do visual arredondado dos modelos menores S23 e S23 Plus O acabamento em alumínio dá um visual premium E dá uma sensação de que o aparelho é bem resistente Que é o que se espera de um celular nesse preço A parte traseira também segue idêntica ao Galaxy S22 Ultra Sem o módulo de câmeras que também foi dispensado pela Samsung na última versão Vale ressaltar que a Samsung atualizou os outros modelos E abandonou completamente o módulo traseiro de câmeras Aquele cooktop Que agora identifica os modelos antigos da marca Já os novos são só as câmeras saltadas na parte traseira E você gostou dessa novidade? Conte para nós aí nos comentários Nós tivemos acesso antecipado a esse aparelho Então ele não veio com um carregador No entanto, como nós já sabemos Ele vai vir sim na versão brasileira Um carregador na caixa Com USB tipo C Chave para acesso também a bandeja para chip E o aparelho também conta com a S Pen Acessórios que marcou a linha Note Extinta oficialmente lá no ano passado E agora é um dos principais diferenciais do Ultra Da versão Ultra Na versão anterior os smartphones vinham sem carregador na caixa Assim como acontece com os dispositivos da Apple Mas graças a um acordo da Samsung com os órgãos de defesa do consumidor aqui no Brasil Os clientes da marca podiam resgatar carregadores gratuitamente na loja online da empresa E desde o lançamento dos últimos dobráveis Z Flip 4, Z Fold 4 Isso não é mais necessário Porque agora já vem tudo incluído na caixa Inclusive a versão que está sendo vendida aqui no Brasil pode ficar tranquilo e comprar Vai vir com carregador, cabo, extrator de chip e o aparelho No S22 Ultra este foi um dos componentes que mais foram elogiados Como em time que está ganhando não se mexe A gigante sul-coreana optou por manter as mesmas especificações No geral a tela Dynamic AMOLED 2X impressiona bastante pelo contraste Oferecendo cores bem definidas A tecnologia também oferece uma boa visualização dos tons mais escuros E é excelente para usuários que costumam ver filmes ou séries A tecnologia Visual Booster melhora o contraste e a visibilidade da tela em ambientes externos Muito iluminados e torna a experiência com o aparelho ainda mais agradável A depender da intensidade da iluminação O usuário ainda pode ter certa dificuldade para enxergar a tela Mas na maioria das situações é possível ter uma boa visualização do conteúdo exibido no display Com relação a áudio Geralmente os usuários de smartphones preferem utilizar fones de ouvido para consumir Filmes ou séries Mas o smartphone tem excelentes saídas de áudio Que já no ajuste padrão de equalização proporcionam uma experiência sonora bem interessante Além disso, o usuário pode escolher outras opções pré-definidas de equalização Que realçam diferentes frequências para uma experiência mais personalizada Uma possibilidade bem interessante para melhorar a experiência com diferentes estilos musicales Quem gosta de volume certamente vai gostar do S23 Ultra da Samsung Que pode não substituir uma caixa de som portátil, mas é capaz de emitir um som relativamente alto A principal estrela é sem dúvida o chipset Snapdragon 8G2 da Qualcomm Mas em uma versão bem diferente das que estão presentes em aparelhos de empresas concorrentes Na família S23 o componente ganhou uma versão exclusiva e capaz de entregar melhor desempenho O que certamente faz diferença e coloca o aparelho da Samsung com uma boa vantagem no quesito desempenho Em relação aos seus rivais É impossível não lembrar das tentativas anteriores da sul-coreana em implementar o chip próprio, o Exynos Além de apresentar desempenho inferior aos componentes da Qualcomm Alguns chips da empresa tinham problemas crônicos, como superaquecimento durante a execução de demandas Que exigiam muito poder de processamento O modelo ainda conta com até 12GB de memória RAM e 512GB de armazenamento interno Durante os testes ele não demonstrou problemas de performance, engasgos ou até mesmo travamentos Mesmo exigindo um máximo com games pesados ele respondeu muito bem e ofereceu experiência bem fluida Os entusiastas de tecnologias mais exigentes podem se incomodar com um probleminha que as versões anteriores do dispositivo Apresentaram e que nós já falamos aqui no canal O superaquecimento Durante a execução de jogos o aparelho esquentou levemente Não foi muita coisa, mas pode causar desconforto em alguns usuários do aparelho A bateria é de 5.000 mAh, que é boa, mas não teve nenhuma evolução com relação ao anterior Indo na contramão dos dois modelos mais básicos que mesmo timidamente receberam um upgrade no componente Ainda assim, mesmo com o uso frequente do aparelho Tiveram dias que o S23 Ultra ultrapassou as 26 horas sem necessidade de recarga Câmeras, que é o grande diferencial do aparelho É o grande destaque do aparelho, é a sua câmera principal de 200 megapixels Que marca o primeiro lançamento da sul-coreana com sensor do tipo Lentes com essa potência já estão presentes em alguns telefones de marcas concorrentes como Motorola, Xiaomi e parece ser uma tendência que será explorada pelas grandes fabricantes dos dispositivos móveis A câmera tem zoom de até 100x, que supera os principais concorrentes da marca com sobras Mas na prática é bem difícil de controlar e focar objetos nessa distância No entanto, em menor intensidade ele pode ser bem útil para quem quer tirar ali boas imagens e fotos da lua Já que o pós-processamento ajuda a melhorar o resultado final das imagens E para completar, o conjunto de câmeras do S23 Ultra ainda conta com sensores ultra-wide de 12 megapixels E dois teleobjetivos, ambos de 10 megapixels Agora a câmera frontal tem 12 megapixels e não os 40 megapixels da versão anterior Mas ainda entrega ótimos resultados A câmera é um dos componentes carro-chefes do modelo Em comparação realizadas por sites especializados de tecnologia Ele já supera até mesmo o conjunto do iPhone 14 Pro Max Durante a apresentação do Galaxy S23 Ultra A Samsung revelou um curta dirigido pelo cineasta Esquelet Scott Para mostrar o poder das câmeras do smartphone Que é capaz de fazer vídeos até mesmo em 8K a 30 quadros por segundo Mas e aí eu analista, vale a pena esse aparelho? A Samsung mandou muito bem na tela, no sistema de áudio, no hardware e nas câmeras desse modelo Embora a bateria não tenha sido atualizada, o dispositivo pode ser considerado um grande acerto Da empresa sul-coreana Que mais uma vez entregou um celular capaz de bater de frente com concorrentes de peso Como o iPhone 14 Pro Max E até ganhar em alguns aspectos Quem busca um aparelho topo de linha Com bom hardware e câmeras poderosas Não vai se arrepender de adquirir o S23 Ultra Inclusive tem um link na descrição No entanto, no Brasil, produtos premium tendem a chegar ao país com valores bem elevados E com um novo topo de linha da Samsung não é diferente Quem quiser comprar esse aparelho vai ter que desembolsar por falta de R$ 7.500 para levá-lo para casa O que não é uma realidade da maioria dos brasileiros Uma alternativa pode ser o modelo anterior O próprio S22 Ultra que eu vou deixar o link também na descrição Tem um design muito semelhante, hardware ligeiramente inferior Mas ainda assim poderoso E ele também não tem um sensor principal de 200 megapixels Mas pode ser comprado a valores a partir de R$ 5.000 Bem mais barato que o seu sucessor É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o like Até a próxima E até a próxima